Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti não param. A primeira fase da mobilização nacional alcançou quase 90% dos domicílios e prédios públicos, comerciais e industriais em todo o país. A gente está aqui em um prédio no Cruzeiro, uma região residencial aqui de Brasília, e a gente vai conversar com a Doane, que é a síndica do prédio, que vai contar para a gente quais são os cuidados que ela está tomando aqui no prédio para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Conta para a gente, Doane. Aqui no meu condomínio, a gente está trabalhando com a conscientização, que eu acho que é a melhor forma de combater o mosquito. Aqui fizemos o jardim, colocamos essas pedrinhas que evitam o acúmulo da água, também reformamos o telhado, onde colocamos uma calha que dá melhor vazão à água. Você também vem conversando com os moradores para explicar para eles como eles devem tomar cuidado? Olha, aqui eu mando o zelador entregar os panfletinhos de conscientização. Faço campanha, coloco avisos nas áreas comuns. É um trabalho de todos, né? Isso, tem que ter o envolvimento de todos, porque a síndica sozinha não tem como fazer tudo. Então, é um conjunto. Aqui os condôminos, todo mundo participa, todo mundo tem a consciência que tem que brigar, lutar, entrar nessa briga contra o mosquito. E todo mundo aqui está interagindo super bem. Tem algum caso aqui no prédio ou não? Não, no nosso prédio, graças a Deus, tem nenhum caso de dengue. Ok, muito obrigado, Doane. E lembrando que todas as informações sobre como combater a proliferação do mosquito da dengue está disponível na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Belo exemplo da Doane. O site que o Leandro falou, a gente pode encontrar mais informações no portal do Ministério da Saúde, saúde.gov.br. E o Ministério da Saúde acaba de liberar 4 milhões e 800 mil reais para custear testes rápidos de gravidez por meio do SUS. Em todo o país, a ação reforça a atenção e o cuidado do governo federal com as gestantes que vivem nos 5.500 municípios participantes da rede Segonha. De olho nos casos de microcefalia, o governo acredita que o diagnóstico precoce facilita as ações de planejamento reprodutivo com o devido acompanhamento pré-natal. essencial para a qualidade de vida da mãe e da criança. A autorização dos repasses, que serão pagos em parcela única, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Atenção, crianças e jovens estudantes. Estão abertas as inscrições para o oitavo concurso de desenho e redação da CGU, a Controladoria Geral da União. O tema este ano é um por todos e todos por um, pela ética e cidadania. Já as instituições de ensino, que apresentarem a melhor estratégia para debater o tema, vão ser premiadas na categoria Escola Cidadão. O objetivo do concurso é disseminar valores relacionados à democracia, autoestima, participação social, respeito à diversidade, responsabilidade do cidadão e interesse público. A data limite para a entrega dos trabalhos é 30 de setembro. O resultado vai ser divulgado um mês depois, 30 de novembro. As inscrições podem ser feitas pela internet, através do portal cgu.gov.br. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou notas sobre a entrevista do senador Delcílio do Amaral, publicada neste fim de semana. O texto reafirma que o governo nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato. O repórter Ricardo Garandina tem mais informações. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou notas sobre a entrevista do senador Delcílio do Amaral, publicada neste fim de semana. Delcílio é investigado pela Operação Lava Jato. Diz a nota. Segundo, o governo reafirma que nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Do mesmo modo, nunca interferiu em decisões do Poder Judiciário. As afirmações do senhor Delcílio do Amaral pretendem lançar uma suspeita indevida sobre nossas Cortes de Justiça, STF e STJ, que merece pronto e vigoroso repúdio. Aliás, o próprio senador, no áudio que ensejou a sua prisão, já tinha mentido sobre conversas que teria mantido com ministros da nossa Suprema Corte, como mais tarde ele próprio veio a reconhecer, mente outra vez como parece ser a prática reiterada dele. Terceiro, a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra o senhor Delcílio do Amaral para que ele seja responsabilizado, na forma da lei, por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De Brasília, Ricardo Carandina. E o Ministério da Justiça divulgou esta manhã uma nota em que assegura a permanência do diretor-geral da Polícia Federal no cargo. O texto diz o seguinte. O Ministério da Justiça informa que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, continua gozando de plena confiança por parte do ministro da Justiça e não há nenhuma decisão sobre a sua substituição. E a Advocacia-Geral da União se manifestou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de suspender a nomeação do ex-presidente Lula para comandar a Casa Civil da Presidência da República. O ministro-chefe da AGU, José Eduardo Cardoso, informou que vai recorrer da decisão. Mais informações com Paulo La Sálvia. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal responde ao mandado de segurança protocolado por partidos de oposição contra a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff deu posse a Lula na última quinta-feira. Nós respeitosamente discordamos da decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes. Em primeiro lugar, porque nos parece que, em certa medida, ela contraria a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que não admite uma impugnação dessa natureza feita por mandato de segurança, tendo como impetrante um partido político. Então, do ponto de vista processual, nos parece que essa decisão não está adequada àquilo que é a linha jurisprudencial seguida pela nossa Suprema Corte. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu que a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil foi legal e que o governo vai recorrer da decisão. Nós recorreremos dessa decisão. Estamos, nesse momento, avaliando qual a melhor forma recursal que será proposta para obtermos, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, a revisão dessa decisão. A decisão do ministro Gilmar Mendes é eliminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Paulo La Sálvia. E uma última informação, logo mais, em entrevista coletiva marcada para daqui a pouco, às quatro e meia da tarde, os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do Planejamento, Valdir Simão, vão anunciar o encaminhamento das medidas de reforma tributária. A cobertura completa você acompanha durante a nossa programação. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal.